Somente o sonho é real. O sonho é a coisa mais real que existe. E sonho mais tempo é igual à realidade? A vida é como você sonha? Sempre encontramos aquilo que sonhamos. A vida é um paraíso terrestre para quem traz dentro de si um paraíso portátil. Ninguém pode ter um propósito maior do que o seu poder de sonhar. Um ser humano comum pode sonhar com um apartamentozinho, um outro sonha com uma casa na praia, mas somente um rei pode sonhar com um palácio. O nosso nível de ser cria a nossa vida. E a menor mudança no ser move montanhas no mundo dos eventos. Eu sou Cintia Brunelli e o vídeo de hoje é um resumo do livro Escola dos Deuses, do Hélio Dana. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O livro Escola dos Deuses traz muitos insights sobre expansão de consciência. Ele fala sobre como superar os nossos limites. Segundo o livro, não são os recursos que estão ilimitados, mas sim o ser humano que projeta suas próprias limitações para o mundo externo, fazendo com que a escassez tome forma. Não adianta reclamar do mundo. O que você precisa fazer é mudar o seu ser. A mudança é interna. E para isso você precisa entender que não deve querer ser dependente de outras pessoas. Dependência é medo. O que o livro fala é que depender é sempre uma escolha, ainda que seja uma escolha inconsciente. Ninguém pode obrigar você a depender de algo. Você sempre tem uma escolha. Depender é o efeito de uma mente que foi tornada escrava pelo próprio medo. A dependência é o efeito visível da morte do sonho. Depender significa deixar de acreditar em si mesmo. Depender é deixar de sonhar. Nunca espere nada de ninguém. Não dependa de ninguém. Depender é negociar a sua liberdade em troca de um punhado de certezas que são ilusórias. Entre as grandes ilusões de quem trabalha, existe aquela de receber uma retribuição. Na verdade, o livro comenta que aquilo que é considerado uma compensação, um salário, é somente um parcial ressarcimento pelos danos produzidos pela condição de dependência. Aí perguntam, mas como é que as empresas poderiam funcionar sem ter empregados? Se não fossem os funcionários, o mundo não estaria parado? E a resposta trazida no livro é que é justamente o contrário. O mundo está parado, porque existem seres humanos dependentes. Seres humanos extremamente assustados? O livro chama os empregados de raça empregatícia. E fala que a sua principal característica é a capacidade de aceitar estoicamente a insuportável amargura do depender. O trabalho dependente é uma transposição moderna da escravidão. Toda educação escolar e universitária é um longo treino para a prisão, para tornar suportável a extrema dor da dependência. Um homem depende porque é baixo o seu nível de responsabilidade interior. O sonho é liberdade, só que as pessoas têm sido educadas para a prisão. É assim que milhões de seres para a própria sobrevivência dependem dos outros. Não se pode sonhar e depender. Pode-se sonhar e servir. Servir não é depender. Servir significa governar a própria vida e a dos outros. É a ação de quem ama. Somente quem ama pode servir. Quem não ama pode somente depender. Uma pessoa livre é aquela que sonha com o seu trabalho. Ela o escolhe segundo o seu objetivo, sua predileção. Somente um ser íntegro pode ser livre. Ser um empregado é apenas uma manifestação visível do depender. Depender é a ausência de vontade que denuncia um estado de medo. O livro fala para fazer somente aquilo que ama. É preciso transformar o trabalho em sonho. Empregue toda a sua energia para realizar o que você realmente quer. Trabalhe por um ideal. O problema é que as pessoas aceitam uma ideia de que precisam sofrer. Elas escolhem sofrer porque acreditam que precisam do sofrimento. Mas você pode escolher ser livre. Você pode escolher trabalhar com o que você ama. Servir é um propósito. A vitória suprema é vencer a si mesmo. E vencer a si mesmo significa não depender do mundo. Ser livre. O livro também fala que pensamento é destino. Quanto mais elevados são os nossos pensamentos, mais grandiosa é a nossa vida. O mundo é um efeito. Ele é uma projeção do seu sonho. Mas também dos seus pesadelos. Seja um rei e um reino lhe será dado. A realeza do ser precede sempre o nascimento de um reino. Ser vem antes de ter. E nunca o contrário. Jamais deseje que um reino apareça antes da realeza. O peso dessa responsabilidade seria devastador. No universo não existe nada que pode ser doado. Um ser humano pode receber somente aquilo que já pagou. Uma pessoa deve pagar por tudo aquilo que recebe. E o pagamento acontece no ser. A qualidade cria a quantidade. Quanto mais você é, mais você tem. E nunca o contrário. Nada é externo. Nenhuma coisa do externo pode eliminar os vazios internos. O ser humano procura a felicidade e o amor fora de si. Mas a viagem não é externa. É uma aventura interior. É a viagem de retorno à unidade do ser. Cada pessoa que entra na sua vida revela algum fragmento sobre você. Elas chegam para denunciar algo que você não quer descobrir em si mesmo. Não existem inimigos, desafetos ou antagonistas. O único inimigo está dentro de você. O antagonista apenas revela cada vazio, cada fraqueza ou cada medo que você carrega dentro de si. Ele denuncia suas imperfeições. O antagonista é na realidade um sinal apontado para tudo aquilo que você deveria mudar em você. O antagonista chega apenas para nos permitir superar os nossos limites. Cada adversidade mostra algum aspecto em você que deve ser transcendido. Se um dia, passeando num jardim, você pisar em um espinho, não se esqueça de agradecer. A nossa incompletude produz os monstros do mundo externo. Somos nós o antagonista. O primeiro trabalho a fazer é construir a si mesmo. A ignorância em relação a si mesmo convida a todas as desgraças que você pode observar na vida dos seres humanos. A vítima cria inconscientemente as condições para atrair o seu antagonista. As situações da vida são sintomas para nos fazer ver quem somos. O nível do nosso ser atrai a nossa vida. O livro fala que você deve atribuir a si mesmo a culpa de tudo. Assumir a responsabilidade de tudo aquilo que acontece. O segredo dos segredos é assumir responsabilidade. O fracasso não é um efeito de causas externas. E sim é um processo que obedece a um comando interno. Uma sombra se propaga em nosso ser. E depois encontra ocasião para se materializar sob a forma de eventos adversos. No trabalho ou no amor, os seus parceiros sempre serão o perfeito reflexo da sua condição interna. Um ser humano pode possuir apenas o que ele é. E pode escolher e ser escolhido apenas pelo que ele merece. O livro também fala que você precisa se libertar do medo. As pessoas acham que elas sentem medo de algo. Mas não. Elas simplesmente sentem medo. E depois elas escolhem do que ter medo. Mas o medo já estava ali, esperando para ser despertado. Você pode pensar que o medo é uma reação natural a algo que ameaça você de fora. Mas na realidade, o seu medo é a própria causa daquilo que você tem medo. A segurança só pode ser encontrada dentro de si. O senso de segurança é uma vitória interna. Que não pode advir de nada e nem de ninguém lá fora. Somente de você mesmo. E o livro também comenta que o acaso não existe. Não existem acidentes. O sucesso jamais pode ser acidental. Se alguém for favorecido por uma sorte, como um prêmio de loteria, mas não estiver preparado para isso, ele vai retornar para a pobreza. Caso o sucesso aconteça por acaso, então, por acaso, ele vai desaparecer. O sucesso real é o resultado de um longo trabalho interior, focado principalmente na auto-observação, em uma incessante luta contra as emoções negativas. Podemos ter apenas aquilo pelo que nós responsabilizamos. O verdadeiro ter corresponde exatamente ao nosso ser. Poder financeiro é apenas uma consequência da consciência da prosperidade. A realidade é o sonho, mas o tempo. Somente o sonho é real. O sonho é a coisa mais real que existe. Sonhe sem parar e a realidade seguirá. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. A vida é uma escola dos deuses. A vida é uma escola dos deuses. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento, Mestres do Universo. Se você quer reprogramar a sua mente para atrair o sucesso, um relacionamento melhor ou até mesmo para ganhar mais dinheiro, dá uma olhada no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então, não tem desculpa. O link está na descrição do vídeo. E se você é aluno, não esquece de deixar um comentário contando o que você está achando das aulas. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento, mentalidade e outros assuntos que podem te ajudar a ser alguém melhor. Eu recomendo que você faça a maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até. Tchau. Tchau.